Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot. Só fazer mais uma tiragem para o futebol, mais uma tiragem aqui para a Copa do Brasil. Após o sorteio para os jogos da semifinal da Copa do Brasil, a pergunta é quem passa para a semifinal? Então foram sorteados aí os jogos. O São Paulo vai jogar contra o Atlético Mineiro, primeiro jogo na casa de São Paulo. O Bahia jogando contra o Flamengo, o primeiro jogo na casa do Bahia. O Vasco da Gama enfrentando o Atlético Paranaense, o primeiro jogo é na casa do Vasco. O Juventude enfrentando o Corinthians, o primeiro jogo é na casa do Juventude, é o jogo de ida. A data é 28 de agosto, então vamos fazer aqui as primeiras energias para quem passa para as semifinais da Copa do Brasil. Vamos ver aqui as energias para cada jogo. Mais para frente eu faço a tiragem para o jogo, tá bom? Vamos lá então, vamos começar com o jogo São Paulo e Atlético Mineiro. Vamos ver as energias para o São Paulo. O São Paulo passa para a semifinal, o São Paulo passa para a semifinal da Copa do Brasil, enfrentando o Atlético Mineiro. O São Paulo passa, a carta do destino da escolha que para o São Paulo caiu. O São Paulo passa para a semifinal, enfrentando o Atlético Mineiro. Vamos ver aqui, a carta do destino da escolha, a carta da raposa, a carta da torre, a carta do livro, a carta da aliança, a carta do chicote, a carta da correspondência, a carta dos treves e a carta do rato. Vou tentar ser mais rápido aqui pessoal, para que o vídeo não fique muito longo. Vamos lá no tarô. Três cartas no tarô para o São Paulo. São Paulo vai passar para as semifinais da Copa do Brasil. É uma tiragem que no geral, depois eu vou fazer jogo a jogo, enfrentando o Atlético Mineiro em casa. Vamos ver aqui no tarô, três cartas no tarô para o São Paulo. Olha só, a carta da morte, a carta da estrela e a carta do julgamento. Não é uma boa tiragem aqui, apesar da carta da estrela aqui no tarô, né? Que pode mostrar essa questão de marcar gol sim, mas no baralho cigano vejo difícil aqui, tá? Então tem a carta do julgamento também, a carta da morte, finalizações de ciclo. A carta da torre também, né? E talvez sendo surpreendido aí o time do São Paulo, finalizando com a carta do rato. Então não é uma boa tiragem, a gente vai ver para o Atlético para comparar aí, para ver a melhor energia, né? Para passar para a semifinal. Vamos lá então para o Atlético Mineiro. Então vamos lá, o Atlético Mineiro, enfrentando o São Paulo, vai passar para a semifinal da Copa do Brasil. As energias no baralho cigano para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai passar pelo São Paulo, o Atlético Mineiro vai estar na semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver aqui as energias para o Atlético Mineiro, enfrentando o São Paulo. Vamos lá, aqui a carta da tempestade, olha só, a carta da tempestade, a carta do rato também, hein? A carta do chicote, vamos lá, opa, a carta do livro, aqui. A carta da lua, a carta da estrela, a carta dos peixes, a carta do homem, olha só, e a carta da casa. Pessoal, talvez aí a questão de que algumas cartas aqui difíceis para o Atlético Mineiro possa ser na questão do primeiro jogo, tá? Vamos ver aqui no tarô então para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai passar pelo São Paulo. As energias aqui no tarô para o Atlético Mineiro, enfrentando o São Paulo. O Atlético Mineiro vai passar pelo São Paulo, vai para a semifinal, vamos ver aqui no tarô. A carta da imperatriz, a carta da estrela também aqui. E a carta do eremita, talvez a questão da sabedoria, né? Da experiência aqui, o amadurecimento que muito foge com a carta do eremita. Então no tarô, no baralho de cigano, o pessoal começa com a situação difícil, né? A carta da tempestade, do rato, talvez tendo que brigar bastante, um jogo um pouco burocrático. Talvez a questão de que o Atlético Mineiro tenha dificuldade no primeiro jogo, né? Contra o São Paulo, que o primeiro jogo é fora de casa. Mas vejo questões favoráveis a partir da carta da estrela, conquista, realização, movimentação. No tarô também, a carta da estrela também é uma carta muito positiva. E a carta da imperatriz, eu vejo muito foge que o Atlético Mineiro, passando para as semifinais da Copa do Brasil 2024. Vamos então para o próximo jogo, que é Bahia e Flamengo, vamos lá? Bom, vamos lá então, Bahia vai passar pelo Flamengo, vai passar para a semifinal da Copa do Brasil. Bahia vai para a semifinal da Copa do Brasil, vai se classificar as energias aqui no baralho de cigano para o Bahia, enfrentando o Flamengo. Vamos ver, olha só, a carta da raposa, a carta do buquê de flores, a carta do rato, olha só. A carta da cegonha, a carta do navio, a carta da correspondência, continuando, a carta da estrela, a carta da chave e a carta do jardim. Olha só, pessoal, altos e baixos na primeira e na segunda linha, tendo uma melhora na terceira linha. A carta do rato aqui, traz um certo desgaste. A carta do buquê de flores também traz felicidade, comemorações. Nós vamos ver aqui no tarô, três cartas no tarô, as energias aqui no tarô para o Bahia, enfrentando o Flamengo. O Bahia vai se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. O Bahia vai se classificar para a semifinal da Copa do Brasil, as energias aqui no tarô para o Bahia. Vamos ver aqui, Bahia, a carta da roda da fortuna, a carta do sol e a carta do mago. No tarô também tem situações de altos e baixos com a carta da roda da fortuna, depois vem a carta do sol e a carta do mago, então são cartas favoráveis. No baralho, tendo uma questão um pouco mais difícil aqui no início, mesmo com a carta do buquê de flores, trazendo até movimentação de altos e baixos, tentando surpreender o time do Flamengo. O primeiro jogo em casa, tem algumas situações mais positivas na terceira linha, a carta da chave, a carta da estrela. Veja que altos e baixos para o Bahia. Vamos então para o Flamengo para definir quem vai passar para a semifinal da Copa do Brasil. Vamos lá então, Flamengo. Vamos lá então, Flamengo, jogando contra o Bahia, o Flamengo vai passar para a semifinal da Copa do Brasil. A pergunta é, o Flamengo vai se classificar para a semifinal? Mais para frente, pessoal, vou fazer mais uma tiragem para os jogos. Vamos ver aqui as energias iniciais, né? Para o Flamengo contra o Bahia. O Flamengo vai passar para a semifinal da Copa do Brasil. As energias aqui no Baralho, chegando para o Flamengo, Copa do Brasil, semifinal. Vamos ver aqui. O Flamengo passa. Olha só, a carta da mulher, a carta da cobra, a carta dos lírios, a carta dos trevos, a carta da criança, a carta do urso. Continuando, a carta da lua, a carta do coração e a carta dos pássaros. Bom, pessoal, também uma situação de alça e baixa aqui para o Flamengo, né? Tem uma questão lá no início, começando com a intuição forte, mas algumas recepções, né? Talvez a questão do primeiro jogo sendo fora de casa, tendo alguma dificuldade. Vamos ver aqui no tarô. Tem amadurecimento com a carta dos lírios. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas no tarô para o Flamengo. O Flamengo vai passar para a semifinal enfrentando o Bahia, a Copa do Brasil. O Flamengo vai passar para a semifinal. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas no tarô. Aqui a carta do eremita. A carta do enamorado. E a carta do julgamento. Pessoal, tendo uma dificuldade de ir para o Flamengo enfrentando o Bahia, tá? No tarô tem aquela questão de dúvida, sem segurança, em algum momento. Mesmo com a carta do eremita, que traz uma sabedoria aqui. Vejo dificuldades, altos e baixos, acreditando sim, tentando buscar uma renovação. Tentando trazer um controle aqui. Mas eu vejo aqui o Bahia se classificando para a semifinal enfrentando o Flamengo. Vamos então para o Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Vamos lá? Bom, pessoal. Vamos lá, então. O Vasco da Gama enfrentando o Atlético Paranaense. O Vasco da Gama vai passar para a semifinal da Copa do Brasil. Mas a pergunta é... O Vasco da Gama vai se classificar para a semifinal da Copa do Brasil 2024. Lembrando que os jogos serão dia 28 de agosto. Mais para frente, próximo ao dia dos outros jogos, eu faço mais uma tiragem para os jogos, tá? A pergunta aqui inicial é quem se classifica. Já tem aí os jogos formados. Então, quem se classifica? O Vasco da Gama vai se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Passando pelo Atlético Paranaense. O Vasco da Gama vai passar pelo Atlético Paranaense e vai se classificar aqui no Baralho Cicano para o Vasco da Gama. Vamos lá? A carta da Cruz. Aqui a carta do Urso. Continuando. A carta da Estrela. A carta da Aliança. A carta da Lua. Continuando. A carta do Navio. A carta do Cão. A carta do Coração. E a carta do Chicote. Alto e Baixo, lutando, brigando, trazendo conquistas. Tem uma dificuldade no início, mas tentando controlar. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas no tarô para o Vasco da Gama, enfrentando o Atlético Paranaense. Vasco da Gama vai vencer o Atlético Paranaense. Três cartas no tarô. O Vasco da Gama vai passar pelo Atlético Paranaense e vai para a semifinal da Copa do Brasil. Vasco da Gama vai passar para a semifinal da Copa do Brasil, enfrentando o Atlético Paranaense. Três cartas aqui no tarô para o Vasco da Gama. Três cartas no tarô. Vamos lá? A carta da Morte. A carta do julgamento E a carta do diabo Tendo dificuldades aqui, mas finalizando com a carta do diabo Conquistando aqui, buscando resultado Então com a carta do diabo traz uma questão mais favorável Tem movimentação de alto de baixo, como eu falei Começando com alguns sacrifícios, com algumas dificuldades Mas tem conquistas Tem realizações, acreditando na terceira linha A carta do cão, superando aqui com a carta do chicote Lutando, brigando, bastante Então tem condições favoráveis sim para o Vasco da Gama Vamos ver para o Atlético Paranaense, vamos lá Bom, vamos lá então O Atlético Paranaense, jogando contra o Vasco da Gama Vai passar para a semifinal da Copa do Brasil O Atlético Paranaense Se classifica para a semifinal da Copa do Brasil As energias que não baralham esse ganho Para o Atlético Paranaense O Atlético Paranaense vai estar Na semifinal da Copa do Brasil As energias que não baralham esse ganho Para o Atlético Paranaense Vamos ver aqui A carta da tempestade A carta dos lírios Olha só, a carta da cobra A carta dos pássaros A carta do coração A carta da chave A carta da cruz A carta das montanhas E a carta dos trevos Olha pessoal, bem equilibrado aqui para os dois Começando com uma dificuldade também O Atlético Paranaense Vejo um amadurecimento Uma renovação Mas também tem questões de decepção aqui Na primeira linha E na segunda linha tem questões também Da comunicação aqui Acreditando, né? Talvez em trozamento Vamos ver aqui no tarô Três cartas no tarô Para o Atlético Paranaense O Atlético Paranaense Vai passar para a semifinal Da Copa do Brasil O Atlético Paranaense Vai passar para a semifinal Da Copa do Brasil Vamos ver aqui Três cartas no tarô Olha só A carta da papisa A carta do eremita E a carta da força Necessária Muita experiência Muita amadurecimento Aqui A carta de eremita Fala sobre sabedoria Para tomar decisões Tem uma dificuldade no emocional Para o Atlético Paranaense A carta da força É muita insistência Também tendo equilíbrio Com a carta da força Mas no baralho cigano Pessoal com a carta da cruz A carta das montanhas A carta dos trevos no final Que traz questões difíceis aqui Então vejo o Vasco da Gama Se classificando para a semifinal Da Copa do Brasil Vamos para a juventude Coríntias Bom, vamos lá então O Juventude Jogando contra o Corinthians Vai passar para a semifinal Da Copa do Brasil As energias aqui No baralho cigano Para o Juventude Enfrentando o Corinthians A pergunta é O Juventude vai passar Para a semifinal Da Copa do Brasil O Juventude vai passar Para a semifinal Da Copa do Brasil As energias aqui No baralho cigano Para o Juventude Vamos ver aqui Para o Juventude No baralho cigano A carta Olha só A carta do boquete de flores A carta da lua Olha só A Carta da Chave, a Carta dos Pássaros, a Carta do Coração, a Carta do Trevo, a Carta da Cobra, a Carta do Homem e a Carta da Sergonha. Movimentação de alcebaixo na primeira linha, na terceira linha, na segunda linha e na terceira linha também, pessoal. Olha só o equilíbrio que é muito forte para o Juventude. A gente vai ver para o Corinthians ainda mais trazendo uma questão muito favorável no início. Logo já vem a Carta da Lua e depois vem a Carta da Chave, que são a Ventura de Camisa. Então vai ser um jogo um pouco difícil, talvez o primeiro tempo possa ter uma dificuldade para que possa vir o resultado para o Juventude. Vejo que situações de barreiras aqui também, acreditando, trazendo questões de decepção também, porque a Carta da Cobra mostra isso. Ao mesmo tempo se movimentando mais. Vamos ver o que notaram. Três cartas notaram para o Juventude. O Juventude vai passar para a semifinal enfrentando o Corinthians, Copa do Brasil. O Juventude vai passar para a semifinal da Copa do Brasil. As energias no Tarot para o Juventude. O Juventude vai passar para o Corinthians, Copa do Brasil semifinal. Vamos ver aqui. Olha só, a Carta do Mundo. Vamos lá. A Carta da Imperatriz. Continuando com a Carta da Estrela. Pessoal, no Tarot aqui muito positivo, tá? Tem questões até um pouco mais desfavoráveis aqui no Baralho Cigano, né? Tem movimentação de alto e baixo, como eu falei. Que tem a Carta da Chave, abertura de caminhos. Mas vejo dificuldades aqui, decepções também. Com a Carta da Cobra, insegurança também em muitos momentos aqui. Mas finalizo com a Carta do Homem e a Carta da Seguente. Trazendo uma renovação, algo novo. E aí vem questões positivas. Por enquanto vejo positivo para o Juventude. Vamos ver para o Corinthians? Vamos lá? Bom, pessoal. Vamos lá então para o Corinthians. Lembrando, pessoal, que essa tiragem aqui, estou fazendo logo depois do sorteio aí, né, pessoal? Dos jogos. As primeiras energias aqui, né? Vamos lá então. O Corinthians vai passar para a semifinal da Copa do Brasil enfrentando o Juventude. O Corinthians vai passar pelo Juventude. Vai para a semifinal da Copa do Brasil. As energias aqui no Baralho Cigano para o Corinthians. O Corinthians vai passar pelo Juventude. Vai para a semifinal aqui no Baralho Cigano para o Corinthians. Enfrentando o Juventude. Vamos ver aqui. Olha só. A Carta do Buquê de Flores. A Carta do Homem. A Carta dos Trevos. A Carta da Foice. Vamos lá? A Carta do Jardim. A Carta da Criança. A Carta dos Peixes. A Carta do Rato. E a Carta da Aliança. Pessoal, mesmo com a Carta do Rato, que talvez possa ser a carta mais difícil aqui, né? Que traz desgaste, mas pode trazer situações aí, também desgaste físico, alguma questão assim. Ela vem lá na última linha também. Vejo condições mais favoráveis que para o Corinthians. Vamos ver aqui no Tarot. Três cartas do Tarot para o Corinthians. O Corinthians vai passar pelo Juventude. O Corinthians vai para a semifinal da Copa do Brasil. As energias que no Tarot para o Corinthians. O Corinthians vai para a semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver aqui as energias para o Corinthians, enfrentando o Juventude. O Corinthians vai passar. Vamos ver aqui. No Tarot. Três cartas no Tarot para o Corinthians. Olha só. A Carta da Morte. A Carta do Diabo. E a Carta da Força. Duas cartas de resistência aqui, né? Lutando, apreditando. A Carta da Força. A Carta do Diabo. Arriscando muito também, inclusive. Trazendo renovação. Vejo muito essa questão de renovação, tá? Renovação e esperança também. A Carta da Criança. O Corinthians pode ter um jogo um pouco mais difícil no jogo de ida, né? Jogando fora de casa contra o Juventude. Mas eu vejo que favorável. Mesmo com a Carta do Rato, como eu falei. Vem na primeira linha a Carta do Buquê de Flores. A Carta do Homem. Movimentação. Comemorações. A Carta do Trevo também pode trazer em algum momento uma certa barreira aqui. Mas vejo renovação, né? Muito forte. A Carta da Foice. A Carta da Morte. Renovação. A Carta da Criança também. Então a Carta do Jardim. Centralizando. Traz questões favoráveis. E na última linha. A Carta dos Peixes. Prosperidade. Talvez tenha um desgaste que possa ser no jogo. Alguma questão aí de cartão amarelo. Ou até mesmo de cartão vermelho. Pode ser até em função da outra equipe, né? O Juventude. Porque mostra muito sobre a questão da aliança com os jogadores. Eu vejo que muito favorável para o Corinthians passar para a semifinal da Copa do Brasil. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.